Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar com vocês um pouquinho do Lift Detox Caps, tá? Eu postei um vídeo anteriormente, muita gente ficou curiosa. E sim, gente, o Lift Detox Caps é um suplemento que vai te fazer emagrecer, perder peso. Pra te contar um pouquinho da história, eu fui pesquisar, sabe? E pessoal, a fábrica desse suplemento fica lá numa cidadezinha do interior de, aqui em Minas Gerais, no interior de Belo Horizonte, uma cidadezinha chamada Arcos. E por hora, gente, são produzidas 200 pílulas daquela, 200 cápsulas tá por hora, todos os dias. Então, você imagina a quantidade, né? Então, gente, esse Lift Detox, ele tem cinco funções no seu organismo. Ele vai te fazer secar, tá? Logo nas primeiras semanas de uso, você vai notar que você tem uma diminuidinha. Ele vai te desinchar, você vai perceber que nem tudo aí no seu organismo é gordura. Muitas vezes, pessoal, a gente tá... é inchada mesmo, tá? Você vai emagrecer, tá? Quem toma direitinho, né? As cápsulas, todo dia, regularmente, pessoal, relata perder de 4 a 15 quilos por mês. Apenas tomando a pêlula, tá? Você vai notar, pessoal, que você não vai sentir tanta fome, tá? Ele inibe o apetite. Então, você não vai ficar com aquela ansiedade, aquela vontade de comida da hora. Vocês vão notar isso logo no início. E outra coisa que ele faz, que é muito importante, que é regular o intestino. Então, num instantinho, gente, se você vai começar a ir ao banheiro regularmente, todo dia, como tem que ser, né? O intestino funcionar direitinho. Nossa, é outra coisa, pessoal. Isso eu notei bem, sabe? É muito, muito bom. E pra isso, meus amores, você só precisa tomar as duas cápsulas, tá? Você toma uma em jejum, quando acordar, a corda já toma. E a outra você pode tomar ou antes do jantar ou antes de dormir. Isso, somente isso, gente. Você toma duas cápsulas ao dia e o resto o Lift Detox vai fazer no seu corpo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, e outra coisa muito importante é que você só pode comprar no site oficial do produto, gente. Gente, tem muitos lugares que vendem, Magazine Luiza, Shopee, Americanas, gente. Qualquer outro lugar que você for comprar, que não seja no site oficial do produto, não é o produto original, tá? Então, depois tem muita gente que fala que não emagreceu, que não tá vendo resultado e tal, mas é porque não tem que comprar no site original. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? O link do site oficial, onde você vai comprar no site real do produto, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, pode deixar aí que eu respondo vocês, tá bom? Tchau, tchau.